Às vezes, diretamente, você não é bem atendido, por isso o balanço vai atrás da solução do seu problema. E é isso que os moradores da região norte de São José dos Campos querem. Os moradores da Vila Paiva não aguentam mais a falta de manutenção de uma área de lazer do bairro. O local está tomado por um matagal completo. Até cobra já foi encontrada por ali e a criançada vai brincar como? É um perigo absoluto. Como que as pessoas vão caminhar, fazer exercícios físicos? A gente vai entender o que acontece melhor na reportagem de Francine Padilha. Balança. Então, pagamos nossos impostos, tudo certinho. Será que nós não merecemos um cuidado da prefeitura, de onde é? Então, é por isso que nós estamos reclamando. Por favor, ajuda nós aqui, que nós estamos sofrendo nesse lugar aqui. E parquinho derrotado, hein? Parece parquinho de filme de terror, todo abandonado. As crianças até brincam de uma maneira triste. Geralmente, quando você está lá no balanço, você fica empolgado. Mas olha a empolgação dessas crianças num parquinho desse. Não tem como ter mesmo. Não tem como ter animação, alegria. Quando você visita um local desse, nem dá vontade de ir. A criançada perde até a vontade num fim de semana, nas férias. Um parquinho descuidado é perigoso. Pode ser picada por um animal peçonheto. E a gente cobrou um posicionamento da prefeitura de São José dos Campos. Por quê? Por que esse parque é tão diferente dos outros que a gente tem na cidade? Nós temos belíssimos parques. Muito bem cuidados. Qual a diferença desse para os outros? Da região sul, da região oeste. É isso que eu não entendo. Por que não está no cronograma de serviços? A prefeitura de São José dos Campos informa após a reportagem que já fez a limpeza do mato na praça da rua José Vieira da Silva. Fez também a reposição da areia no parquinho. Agora vai ser programada a ação de reparos e pinturas dos equipamentos de lazer. Mas isso já tinha que estar no cronograma desde o início. Não pode deixar muito tempo. Todo mundo sabe que uma manutenção periódica é extremamente necessária quando se trata de área pública, área de lazer. Mas não adianta nada fazer um serviço, esquecer que ali existe e só voltar daqui seis meses, sete meses. A população fica indignada e não é para menos. E agora eu peço encarecidamente que bom que vocês já fizeram um serviço aí de limpeza, segundo a prefeitura. Caso contrário, se o morador constatar que isso é uma mentira, pode falar para a gente também, viu?